Boa noite. A ministra Carmen Lúcia cumpriu compromissos de agenda nesta sexta-feira em Salvador, na Bahia. Em um deles realizou visitas a unidades prisionais do Estado. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Guilherme Menezes, direto de Salvador. Boa noite, Guilherme. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. Esta visita que a ministra Carmen Lúcia fez hoje a presídios de Salvador, na verdade, é uma continuidade, é uma série de visitas que a ministra começou quando assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e do CNJ e que ela faz a vários estados, a presídios de vários estados do país. E o que ela encontrou aqui guarda alguma semelhança com o que ela viu em outros estados, mas guarda também uma diferença. Aqui não é exatamente a superlotação ou as más condições carcerárias, pelo menos nos presídios que ela visitou. Acompanhe na reportagem. A primeira visita foi a unidade feminina do complexo penal. Aqui não faltam vagas neste momento. Cabem 132 detentas e apenas 103 ocupam as celas. O problema é outro. 74% estão em prisão provisória. Não foram condenadas. Dois anos e três meses eu estou esperando aqui no seguro como processado. Não tenho cita, não tenho nada. A gente precisa de ver que providência é tomar. É um desafio grande. Grande são 75 de 104 que estão aqui só nessa penitenciária. Isso se repete pelo Brasil, de certa forma. Mas não nesse índice. O índice aqui é mais alto do que a média. A ministra também veio conhecer uma unidade masculina. É o módulo 3 da penitenciária Lemos e Brito. Veio fazer aqui o mesmo que fez lá, com as mulheres. Conhecer a realidade dos presos. O excesso de prisões provisórias também é problema entre os homens. Alguns dizem que estão atrás das grades há mais de sete anos sem condenação. Defensor público. Não tem atendimento. Tem quase 50 internos aí que não tem advogado. Além da superlotação em relação aos presos provisórios, também a questão de saúde. Acho que são duas situações que a gente vem convivendo de forma insustentável. A visita chegou a ser encerrada, mas os presos pediram para fazer uma apresentação, um jogral. Tem criança fora da escola? Nem que tirou! A gente morreu de fome? Nem que tirou! A ministra Carmen Lúcia ouviu a longa apresentação até o fim. Obrigada a vocês. Desde o ano passado, a ministra visitou cinco unidades prisionais pelo país. Em quase todas, ela encontrou superlotação e infraestrutura precária.